Por nome, Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é. Você é o grande amor, ele me se contou, me movida graça e na fé. Estou abrigado, venha e salvador, nenhum homem pode atingir. Jesus, o Senhor me liderará pelo amor, amor que não possa exprimir. Amor que não possa exprimir. A fúria das águas jamais se mede, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo, não me queimarei. Com a sua minha proteção, estou abrigado, venha e salvador, nenhum homem pode atingir. Jesus, o Senhor me liderará pelo amor, amor que não possa exprimir. Amor que não possa exprimir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa irmã Paula. A irmã tem outro hino para nós, irmão? O irmão 248. O hino 248, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Seu forte braço me susterá, de todo o homem se defenderá. Glória, aleluia, amém, aleluia, paz e a paz, o Senhor, que me amava em seu nome. do seu glorioso Pai de Senhor Glória e aleluia Santo Senhor Três vezes trato e rima em amor vivo seguro esse é o poder que este mundo posso vencer Glória e aleluia convivarei paz e a paz Glória e aleluia Amo Senhor Quero ser vivo em sua glória eu entrei e junto aos santos habitarei Glória e aleluia glória o despedir glória e ali glória e aleluia 忍 Mãe glória e aleluia Glória e aleluia glória e aleluia Glória a Deus. Para que nós a saudássemos, ela, com todo o seu amor, nos contou, irmão, e passou aqui para nós, que ela está com a sua filha, uma que não enxerga, e que tem mais duas crianças junto dela. E o seu esposo, segundo ela nos contando aqui no início da reunião, o seu esposo está em uma clínica, irmão, para um tratamento, para se recuperar. E quando ela nos contava isso, irmãos, porque muitas das vezes alguém pode pensar que por que a irmã foi contar, podia esperar numa revelação da palavra. Às vezes o senhor poderia revelar ao servo de Deus o quadro que se encontra a casa. É possível, irmão, porque nós vivemos pela fé, nós caminhamos pela fé. Que o senhor poderia nos revelar aqui na Inglaterra, irmã Paula, onde estava o seu marido, como está a sua filha. Poderia, sim, mas hoje o senhor quis fazer de forma diferente, quis que a irmã contasse para nós como está todo o quadro, toda a situação. E, por certo, era para que nós chegássemos com conforto, pai, irmã. Por certo, essa visita hoje vai trazer muita alegria para o seu coração. E sabia se nós tivéssemos como medir os sonhos, como medir, aleluia, as realizações do seu coração nesse momento? Queria, irmã, agora que o seu esposo estivesse aí do lado. Aleluia, que os filhos olhassem e dizessem, mamãe, o papai está aqui. Mas, irmã, o senhor tudo pode, o senhor tudo faz. Hoje não está aqui ele presente, o seu corpo não está aqui presente, mas ele tem uma alma dentro dele. Essa casa é uma casa onde tem uma serva, tem uma criança, duas crianças, três crianças que são serva do senhor. E nós estamos aqui para dizer para esta casa, casa, hoje vocês vão se alegrar com a minha presença. Não a presença do irmão Luciano, mas a presença que alegra o coração. A presença que preenche todo o vazio. A presença que traz a promessa. A promessa que traz a realização. O glória que chama uma outra glória, irmão. O glória que chama por outra obra. E qual obra nós precisamos hoje dentro dessa casa para que o senhor emita uma luz aí da glória que resplandeça sobre o olhar desse filho, que resplandeça sobre o olhar dessa mulher e possa ir em direção lá onde está a clínica. Nós acreditamos no vento, mas ninguém vê o vento, mas o vento sopra nos lugares mais ocultos e escondidos da face dessa terra. E por acreditar naquilo que Deus criou, onde estiver o marido da irmã, nessa tarde reunido, nós estamos aqui diante de um Deus que vai enviar um socorro bem presente. E aonde ele estiver, ele sentirá a virtude que nós vamos sentir nessa tarde. Dá para dar uma glória aí do outro lado. Onde está ele? Está dentro de uma clínica, a Lamanaya, para se recuperar. Então, em nome de Jesus Cristo, a recuperação vai tomar aquele corpo, vai expulsar tudo o que está lá dentro e vai dar um bom pensamento. Receba agora, homem, a força de Deus sobre a vossa vida. A Lamanaya, irmã Ana Paula, feliz da irmã, que pediu oração, que clamou e pediu essa visita no seu lar e teve essa franqueza de dizer para nós que o seu esposo está numa fase de recuperação. E no tempo antigo, irmão, se julgava muito o ser humano e se exprimia das pessoas uma perfeição total. Aleluia. E dizia ao Senhor que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, feliz daquele, irmão, que ainda que se caia, mas que admita o seu erro, ele volta para o caminho, ele volta a caminhar. E nessa passagem, irmão, eu estando, irmãos, no ano de 2004, numa cidade em São Paulo, num bairro, salvo erro, por nome de Goianazes, ali, irmãos, por amor daquele ministério, eu fui ali atender uma busca de dons junto com a mocidade. E ali tinha um moço naquela manhã, naquele dia. E aquele moço pediu um presente naquela manhã. E naquela manhã, irmãos, o Espírito Santo veio, batizou aquele moço com a promessa. Ele foi caminhando, caminhando, mas no tempo da sua adolescência perdeu as forças. E se deteve, irmão, no mundo, retornando com toda a força. Foi usar algum entorpecente, lubridiar a sua mente. Resumindo, irmão, passou-se, aleluia, quase dez anos. Aleluia. E estando eu, irmão, fazendo atendimento numa clínica para recuperação de pessoas com vício. Aleluia. Estava eu naquela manhã naquela clínica. E, de repente, nós íamos fazer, como nós estamos fazendo aqui, uma visita, uma oração para aqueles moços. E ali, irmão, nós reunidos, naquela alegria, eu vi que um moço me olhava num canto e chorava muito. Como chorava aquele nosso irmão naquela manhã. Ele chorava, olhava para mim, balançava a cabeça e não acreditava. E quando, no meio daquele santo serviço que nós estávamos fazendo, aleluia, eu disse o meu nome para aqueles moços. Todos com bastante alegria. No meio, antes da palavra, aquele moço não suportou. Ele veio até mim e me deu um abraço no meio de todos. E, nesse ouvido, ele disse essas palavras. Irmão, eu lembro do irmão há cerca de dez ou nove anos atrás, irmão. Na cidade, salvo erro, de Goianazes. Aleluia. A minha comum. O irmão atendeu uma busca de dons. Deus me batizou com a promessa, irmão. Aleluia. Estou aqui em Goiás, nessa clínica. Jamais esperaria reencontrar a pessoa do irmão nesse lugar que eu estou. Irmão, olha onde eu vim parar, irmão. Glória. Aleluia, irmão. Fui fazer assalto, irmão. Ali, fui usar entorpecente, glória. Dei muito desgosto para minha mãe. Irmão, ora para mim. Tem jeito para mim, irmão. Glória. Ali, irmãos, glória. Todos que estavam em volta ouviram aquele reencontro. Nos abraçamos. Jorei muito naquela manhã. E Deus enviou uma palavra e disse, glória. Feliz daquele que cabe-se ao arrependimento. E volta para o caminho, glória. Aquele moço fez o tratamento, recuperou. Hoje, aleluia, congrega. Está dando glória a Deus. E cumpriu a palavra na vida dele. Ele caiu, mas o Senhor o perdoou, o levantou, o glória. E deu força para ele vencer algo que muitos de nós não conseguiriam vencer. Ele foi escolhido para passar pelo caminho do vício. Onde a sociedade reprime. A sociedade não abraça. E nós, irmãos, ali muitas das vezes jogamos fora. Alguém que passa por um caminho de tão dificuldade, numa solidão. Vive em redor de muitos, mas dentro dele mora um vazio. Ali não e acha um socorro em algo. Ali não e nesse algo que ele procura esse socorro momentâneo. Ele vai se afundando, se apontando. Ali não sabemos se é o caso da casa da nossa irmã. Mas estou contando, estou sentindo glória. Ali uma libertação chegando para muitos de nós. Nessa tarde, nessa casa. Ali então, irmão. Ali o perdão está na mão de Deus. O amor é Deus. O homem tem o dedo para apontar. E Deus tem a mão que levanta. Feliz daquele. Ali tem muitos que ficam escondidos debaixo de um terno. Ali debaixo até mesmo de um púlpito. Mas esconde um vício e não conta. Ali não pede oração e vai se afundando. E daqui a pouco toca-se as buzinas. Ali dá fofoca no meio do povo. Dizendo ele caiu, ela caiu. Ali caiu, glória. E muitos têm prazer na queda. E não tem prazer em contar. Ali é daquele que superou. Daquele que rejeitou. Ali é daquele que deu. Ali novamente abriu o seu coração. E disse Jesus. Tem misericórdia de mim. Ali olha a minha situação. Olha a minha causa. Ali você tem um filho dessa forma. Ali você tem um marido dessa forma. Ali você tem um parente dessa forma. Não abandona, não. Ele joga amor no rosto dele. Ele joga comunhão. Ele joga um bom pensamento. Ele tá lá no mundo. Tá jogado na droga. Quem vai atrás dele? A família não vai. Muitas das vezes. Ali perde a esperança. Ali o amor vai se esfriando. Ali, mas são os que mais precisam da graça. São os que mais precisam de amor. Ali são os que mais precisam da palavra. Ali nos últimos dias. Nos últimos tempos. Muitos estão sendo jogados. Ali como lixo. Aí fora no mundo. Ali, mas se tiver alguém me ouvindo agora. Ali o Deus ainda te ama. O amor de Deus vai te alcançar. E a plenitude desse amor. Ali vai chegar em forma de um anjo. E vai tocar. Da ilharca da madrugada. E haverá uma obra. Fala aí. Glória a Deus. E a casa, irmão. A casa que Satanás passa. Aleluia. E deixa o amargo. Aleluia. E deixa o sofrimento. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. A doçura de ser. A doçura de congregar. A doçura de dar um glória. A doçura de ser crente pela vida ou pela morte. Pega ele. Pega ela. E manda a Paula. Dá um glória com a irmandade. E sinta a doçura de um novo tempo. Glória. A doçura, irmão. Da sublimidade. Daquele que alcança do Senhor. A sua grande misericórdia. Aleluia. Que tarde diferente. Que tarde de reencontro. Reencontro da fraqueza. Aleluia. Com a fortaleza. Por que reencontro, irmão? Porque aqui entramos nós, irmão. Com muitas causas. Muitas necessidades. Mas hoje somos superados. Aleluia. Em ver uma casa sem um pai. Aleluia. Mais feliz. Aleluia. Daquele que... Aleluia. O nome do Senhor que teve a humbridade. Aleluia. No meio dessa sociedade lixo. Aleluia. Dizer para a sua família. Eu vou. Aleluia. Eu vou tentar. Aleluia. Eu quero me internar. Eu quero me recuperar. Aleluia. Eu quero ser são. Feliz. A lamanáia. Porque está escrito na palavra. Aleluia. Que aquele que se arrepende tem galardão. Aleluia. Aquele que volta atrás. Aquele que enxerga o seu erro. Aleluia. O nome do Senhor. Então, dentro das clínicas. Ou até mesmo dentro de uma penitenciária. Há muitos que carregam o verdadeiro arrependimento. Glória. De pecados cometidos. Aleluia. De erros cometidos. Abraços não dados. Carinhos não oferecidos. Muito pai se arrepende. Aleluia. Eu sinto ainda, irmã Paula. Aleluia. Eu te contar uma obra do nosso irmão Tolendal. Moço porteiro da central da minha cidade. Aleluia. Eu mesmo, não o vício, ali o físico, ali o do seu corpo. Mas o vício por dinheiro tomou a sua mente. E daqui a pouco ele estava traficando. E transportando grandes mercadorias de um lado para o outro. E num desses transportes. Aleluia. A polícia veio prender o Tolendal. Aleluia. A sociedade cristã o abandonou. Aleluia. Sozinho. Aleluia. Cinco anos encarcerado num lugar. Até eu que só era um dos melhores amigos dele. Abandonei o meu amigo. Aleluia. E dizia eu no meu coração. Aleluia. Por certo. É a mão de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Não vou ligar. Aleluia. Em cinco anos não liguei. Em cinco anos não fui lá. Aleluia. No Maranhão fazer uma visita. Em cinco anos a família não foi. Em cinco anos o irmão carnal não foi. Aleluia. A irmandade que era amiga não foi. E ele sozinho naquele lugar. Cinco anos se passaram. Estou eu aqui na Inglaterra um dia. A saudade no meu coração. Quando escutei uns irmãos tocando um violão. Lembrei do dom daquele irmão que tocava lindamente. Aleluia. Me deu uma vontade aqui de arrepentina. Aleluia. Arrependido. Envergonhado. Quis ligar para o Tolendal. Eu liguei para ele. Glória. Ele me atendeu chorando. Mas o irmão está me ligando. Glória. Irmão. Aleluia. Estou ligando. Aleluia. Irmão Luciano. Estou solto. Glória. Aleluia. Começou a dar glória. Ele dizia para mim, irmão. Aleluia. Deus me ama ainda. Aleluia. 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 Que a fé foi tomando o meu coração. Eu disse para ele mesmo, irmão. Ele disse, Luciano. Eu tenho uma obra para te contar. Aleluia. Que um dia você vai topar uma casa, um lugar. Onde a solidão vai estar morando lá dentro. Onde um vazio. Eu sei contar. Hoje o que é vazio. Aleluia. Aleluia. Um mês ou dois meses. Aleluia. Dentro daquele lugar. Aleluia. Você sabe de toda a história. Mas você precisa escutar o meu lado da história. Eu errei, meu irmão. Eu falhei. Aleluia. Eu errei com quem eu amava. Aleluia. Quando um ano se completou, eu preso. A notícia que mais doeu no meu coração. A minha esposa. Aleluia. Menos de 30 anos de idade. A cometida de um câncer na cabeça. Aleluia. Dezoito dias faleceu. A bequinha foi embora. E ela, Maia. Aleluia. Eu lá dentro, estou preso. Aleluia. Só recebi. Aleluia. Uma ligação. Aleluia. Não pude atender a ligação. Um carcereiro. Aleluia. Chegou. Aleluia. Mal educadamente. Numa manhã. E disse. Moço. Você chama Tolendal. Eu chamo. Sua mulher acabou de morrer na sua cidade. E ela, Maia. Eu não pude falar com ninguém. Não pude consolar e nem ser consolado. Naquele dia, saí andando pelos corredores daquele lugar. Aleluia. De repente, vi um buraco. Aleluia. Soquei a mão dentro de um buraco. Um buraco dentro daquele lugar. Aleluia. Um buraco. Aleluia. Cavado por seto para alguém tentar escapar. Mas pus a minha mão. Aleluia. Fiquei com medo. E, de repente, uma voz disse. Chega até o final. Cheguei com o meu braço até o final. Quando chegou até o final. Aleluia. Eu baixei a minha mão. Senti que tinha algo. Quando eu vim puxando. Eu vim puxando. Glória. Aleluia. Um ano trancado. Aleluia. Sem saber o que ia fazer da minha vida. Aleluia. Sem entender o propósito de Deus. Aleluia. Sem saber o porquê que eu estava dentro daquele lugar. Onde não havia culto. Não havia nada. Mas quando eu fui puxando. Aleluia. Eu vejo o inário. Glória. O nome do Senhor. O ináriozinho. O vaquido. Aleluia. E ali eu peguei aquele inário. Aleluia. Quando eu peguei aquele inário. Aleluia. Eu me agarrei com ele. A esperança havia voltado para mim. Aleluia. Entrei dentro da cela. Com aquele livrinho. Alguém perguntou. O que é esse livro? Aleluia. É um inário. Aleluia. E o que é inário? O que é inário? Inários são o hino da igreja. Você sabe cantar. Eu sei. Arrumar uma viola por Montalendal. Quatro anos evangelizando. E cantando Deus dentro daquele lugar. Quatro anos acordando-se na madrugada. E os melinos e os piores. Ali dentro daquele presídio. Corriam para a cela dele. Imploravam. Tolendal. Tolendal. Toca o hino 119. Esse hino liberta a minha alma. Tolendal. Tolendal. Toca o hino 23. O hino 23. Dá paz para esse lugar. Dá glória a você que está me ouvindo. Alá manáia. Deus permite a queda. Para levantar uma grande obra. Eu senti a comunhão aqui do outro lado. Que Deus vai ali por algo perdido. Para alguém achar. É dentro do achado. Ali você sabe o que Deus está me dando. Eu estou vendo uma visão. Ali eu caindo aqui agora. Ali eu tinha um baú sendo aberto. É dentro desse baú um tesouro. É dentro desse tesouro um nome. chamado pai de família. Glória. E dentro do baú. Dentro do tesouro. Antes da oração. Ali eu vai cair um presente hoje. Dentro da vida desse homem. Pai. Ali não foi mencionado o nome dele. Então nós chamamos ele de pai. Pai de família. Aleluia. Pai de família. Ali eu recebo um presente. Aonde você estiver. Aleluia. Pai de família. Seja um vidro para uma outra. Salai a Deus. É assim irmãos. O nosso irmão Tolendal. Está ali irmão. De pé. Firme. Dando glória a Deus. E se Deus preparar irmãos. Vai estar vindo redigir aqui em Portugal. Glória. O nome do Senhor. Está esperando. Valeu. Concluir. Aleluia. A sua soltura por completo. Já está em liberdade. Aleluia. Estive no Brasil. Foi lá irmão. Dar um amigo. Um abraço num amigo ingrato. Glória. Não fui visitar ele. Mas o Senhor fez muito mais pela vida espiritual dele. Deu força para ele de passar aqueles cinco anos de solidão. Aleluia. Cargado num pedacinho. Aleluia. Num inariozinho. Glória. E o nome do Senhor. Assim. Aleluia. Vamos dando glória a Deus. Exaltando o Senhor. Queríamos nós contar muitas obras sobre a regeneração. Aquilo que Deus faz por aquele. É bonito nós escutar a libertação do câncer. É lindo nós escutar as libertações que Deus faz. Aleluia. Mas quando o ser humano que é jogado na lama se recupera. A lama não é como nós também. Um dia já fomos jogado numa lama. Quem nos recuperou? A família? Não. Aleluia. Quem nos recuperou foi o Senhor. Glória. Quem nos deu a mão? Aleluia. Porque deu pra nós. Aleluia. De sermos filho dele foi o Senhor. Aleluia. Então há muitos. Aleluia. Que vem pra esse caminho não é convertido. Aleluia. Ainda não chegou o tempo da conversão. Mas já foi batizado, irmão. Aleluia. Não significa nada. A conversão pode vir na hora de uma dor. A conversão pode vir na hora de uma clínica, Ana Paula. A conversão pode vir numa cadeia. Nós não sabemos. Olha os projetos de Deus. Ele só conhece Ele. Aleluia. Deus levou. Aleluia. Alguém lá dentro. Deus sabe o porquê. Glória ao Criador. A santidade. Aleluia. Ela nunca abandona um corpo. A lama não é a santidade derramada. O dom dispensado. Não deixa mesmo pelo maior dos erros. Aleluia. O Senhor. Ele é sim, sim. E não, não. O que Ele deu está dado. Glória. Ele não empresta. Ele derrama sobre o ser humano. Glória. Nós que somos julgadores. E não carregamos o perdão por isso. Davi gritou. Eu fico na mão de Deus. Eu fujo da mão do homem. Dá um glória. Aleluia. Você que recebe pedrada. Você que, por... Aleluia. Que está aí embaixo. E alguém que olha lá de cima. Nós vamos orar daqui a pouco. Está demorando. Ele não tem problema. O teu coração está pulando aí do outro lado. Porque o meu ar, como eu queria, está dentro daquela clínica agora. Dá um abraço no pai de família. Ele dá um grito no ouvido dele. E é possível que o grito que nós vamos dar aqui, o anjo faz transformar-se em voz. E chega até ele, como quem dizendo. Irmão, nós estamos orando pela tua causa. Salaria. É Deus, irmãos. Vá. Irmão. Pode nos atender. Ô, irmã Paula. Eu esqueci de comentar. Eu liguei lá na clínica. Conversei com o irmão Ezequiel. Ele está ouvindo, irmão. Ele está online. Ele é Tiago. Ele está ouvindo. Amém. Então, está vendo os mistérios? Sauda a todos por nós, irmão Tiago. Aleluia. Espero que o irmão tenha sentido muita alegria. Se o irmão puder, e estiver nos ouvindo, após a oração, meu irmão. Vem saudar a irmandade. Vem. Aleluia. Aqui nós somos em família, irmão. É, aleluia. Por isso, é uma reunião familiar. Essa salinha aqui é conhecida como a salinha do amor. Não fazemos excepção. Aleluia. Não é excepção. Nada. Aleluia. Todos são bem-vindos. Aleluia. O Senhor está aí junto de vocês. Não sabíamos nós que vocês estavam ouvindo. Aleluia. Mas queira, Deus, que o vosso coração esteja bem alegre na presença do Senhor. Vamos, irmão, fazer a parte da oração. Sabemos as grandes necessidades. Estamos nessa casa hoje por ordem e por determinação de Deus. Não há outro que indicou, que fez todo esse movimento para que nós estivéssemos aqui presente toda a nossa irmandade. Como participar? Não ficando de fora. Nem um minuto da comunhão. Aleluia. Aleluia. Não deixando que o seu coração venha desviar-se dessa comunhão gloriosa. Estando aqui presente, glória. Olhando para nós aqui e dando glória. E abençoando a casa. E dizendo, casa, hoje você vai ficar feliz. Casa. A promessa. Aleluia. O Senhor derrama da própria benção. Aleluia. O nome dia a dia sobre cada um de nós. Mas hoje, irmão. Aleluia. Estamos visitando. Aleluia. A casa. Aleluia. Uma casa que precisa muito de um abraço do Senhor. E possa. Aleluia. Eu sei que a nossa comunhão transpasse todos os desafios da distância. Aleluia. E possa dar um abraço nessa casa. Por isso, né? Vamos orar agora há pouco. Aleluia. A irmandade tem toda a liberdade. Sabendo, irmão, que para apresentar a casa. Nós vamos fazer assim. A primeira oração fica com a presidência. Mas isso não significa que a nossa irmandade precisa ficar com a boca fechada. Não. Abre a boca. O Senhor colocará as palavras. Juntos. Pela comunhão. Buscamos o Santo Nosso Senhor Jesus Cristo em orações, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Ó Deus eterno, Deus de caridade. Aleluia. Senhor, Altíssimo Pai e Pai Nosso que habita nos céus. Com toda a reverência e com a humildade, Senhor, que se encontra escondida dentro do nosso coração. A humildade que tu conhece, Senhor. A humildade, Senhor, que não tem falsidade. Uma humildade, Senhor, entre conhecido, entre filho e pai. Pai e filho. Por isso, nos apresentamos como os teus filhos. Nos apresentamos, Senhor, como pequenos. Aleluia. Mas apresentamos, Senhor, diante da tua presença nessa tarde. Aleluia. Em voz de oração, Senhor. Em voz de súplica. Em voz, Senhor, de agradecimento, Senhor. Porque tu tem nos dado a vida, Senhor. Tu tem dado pra nós esse prazer. De estar visitando mais uma casa. De estar aí, Senhor. Aleluia. Te glorificando. Estamos longe, mas estamos chegando, irmã Paula. Aleluia. Junto de nós, uma comitiva de anjo. Glória. Anjos pra obra. Anjos para conserto. Anjos para restauração. Anjos da alegria. A criançada da alegria. Glória. Estamos chegando. E vamos chegar. Alá, maná. Daqui a pouco. Aleluia. O nome é a irmandade toda. Aleluia. Tá glorificando. E cada glória tá sendo juntado. Aleluia. Pra ser levado. O baú já foi aberto. Glória. O baú. Aleluia. Para o pai de família. Glória. Graça. Nós te damos, Senhor. Por esse ajuntamento. Nessa casa. Te apresentamos, Senhor. Agora as causas. Aqui mencionadas pela tua filha. Aleluia. E mencionadas na mente do teu filho. Que está em recuperação. Glória. Que orgulho. Aleluia. Desse nosso irmão. Dessa pessoa. Se recuperar. Significa se regenerar. Aleluia. Voltar o novo ser. Voltar para o caminho. Voltar para o mundo da glória. Voltar pelo fervor. Voltar por glória. Voltar por uma visita. Hoje. Aleluia. O nome do Senhor. Aleluia. Vai se quebrar todo o protocolo. Aleluia. Hoje o enfermo. Aleluia. Vai ajudar o são. Glória. O Criador. Aleluia. Porque houve a enfermidade. Aleluia. Para que o próprio enfermo dissesse. Aleluia. O Senhor dá na minha vida a glória. E mediante a vossa fé. O nosso coração se abriu. A nossa boca se abre. Aleluia. Para apresentar esse lar. Nas tuas mãos que é santa. A tua solução. A tua resolução. A tua forma. Aleluia. Faz com que a casa cante alegria. Glória ao teu nome. Aleluia. Que de todos os caminhos. E lágrima derramada. Aleluia. Seja, Senhor. Para uma glória maior. É que possa se cumprir. A tua palavra. Na vida da nossa irmã. A segunda glória. Será maior que a primeira. Graça. Nós te damos por esse bom ajuntamento. Graça te damos. Por essas crianças no nosso meio. Há uma pessoa, Senhor, nesta casa. Que não enxerga, Senhor. Mas consegue enxergar. Mas consegue enxergar. Ouvir, Senhor. Pelos olhos do Espírito. Enxergando. E ouvindo a voz da nossa oração. A voz da igreja daqui a pouco. Aleluia. Que essa pessoa venha sentir, Senhor. Aleluia. Que não está sozinha, Senhor. Que venha sentir, Senhor, o teu abraço. Que venha enxergar o mundo espiritual. Onde o amor é decamado a todos. Sem excepção de pessoas, Senhor. Aleluia. Graça. Nós te damos por esta casa ter aberto a vossa porta. Toma todas as necessidades dessas crianças em palma das tuas mãos. Aleluia. Que nenhum, Senhor. Aleluia. Nesse tempo que o servo de Deus já está passando em recuperação. Aleluia. Que nenhum venha sentir a falta do Pai. Mas venha, Senhor, da glória. Aleluia. Esperar. Aleluia. Ansiosos olhando pelo galho. Aleluia. O frasto da janela. Papai está chegando, filho. Aleluia. O papai está vindo com obra e com olhos sobre as mãos. Aleluia. Está vindo. Aleluia. Para contar milagre. Para contar que o Senhor entrou com ele nessa batalha. Aleluia. Essa batalha não é fácil. Aleluia. Essa batalha é dia e noite. Você dá uma longa jornada. Um duro combate. Glória. Aleluia. Quando o dia for se pondo. Aleluia. A noite vem chegando. O obscuro da noite possa trazer. Aleluia. O nome do Senhor. Toda a força. Aleluia. Como uma tocha de fogo lumionando sobre aquele lugar. Que nenhum venha se desviar nesses últimos. Aleluia. Que venha, Senhor, ser derramado do teu Espírito. Aleluia. Sobre aquele lugar. Sobre aquela casa. Aleluia. O chamado casa de recuperação. Aleluia. Onde muitos entraram ali. E hoje podem contar lindos testemunhos de vidas transformada. Em nome do teu filho. Te pedimos por aquele lugar. Os administradores, Senhor. Aleluia. Todos ali internados. Aleluia. Os pacientes. Glória. Os médicos. Aleluia. Toda a comissão que ali faz parte. Aleluia. Que seja, Senhor. Cada um possa receber uma benção no ir. E do ouvir do seu trabalho. E alavaia. Aleluia. Que todos possam ter o prazer. Aleluia. De contar. Aleluia. Que um dia a tua palavra, a tua virtude entrou dentro daquele lugar. Em forma de um aparelho celular. E não saiu mais glória. Salahia. Ao desafiador da madrugada. Eu que dou cinco segundos pra pegar a tua mala. E embora dessa clínica. O atormentador. O que tira a paz. Tira o sono daquele que entra nesse caminho pra se recuperar. Em nome de Jesus Cristo. A autoridade dada num homem e um batismo. Que carregar o arrependimento do pecado. Aleluia. Aleluia. Mensageiro. Aplegueiro. Da palavra. Eu te expulso. Eu te mando embora. Agora. Senhor, te agradecemos por essa comunhão. Aleluia, dá mais orações aos teus servos. Aleluia, dá uma comunhão perfeita para nós dentro da casa da irmã Ana Paula. Aleluia, dá para nós, Senhor, o pão que venha do teu alto. As demais orações, Senhor, eis aí os teus servos. Graça te damos em tudo por essa apresentação. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito e eterno para sempre. Amém. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus. Que alegria, Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Que alegria, Deus seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que alegria, irmãos. Visitar, irmãos, tem sido para nós aqui, eu acredito que a irmã Elinay passa muito para os irmãos. Que tem sido uma alegria muito grande para todos que participam, para todos que entram nessas visitas. Sentimos muito a presença de Deus, irmãos. Parecia agora, irmã Paula, que estávamos nós enxergando uma cena linda, irmã. Quando estávamos orando, quando estávamos orando, enxergávamos uma cena do, aleluia, Tiago, né, irmã? Do Tiago retornando, irmã. A barba feita. Foi assim que a visão nos deu aqui, essa alegria. Cheirando o bom cheiro da rosa de Saron, trazendo muita alegria para essa casa, dando um abraço nas crianças, glória. Aleluia, e queira Deus, que fica marcado aqui, que quando ele retornar, nós vamos retornar também a vos visitar. No primeiro dia, irmã Paula, quando ele sair lá da clínica, viu, recuperado, a irmã vai ligar para a irmã Elinay e dizer, irmã, pode marcar outra visita, glória. Agora é a visita da vitória, glória, o nome do Senhor. Quem está comigo, dá um glória bem gostoso, glória. Se quer dar nesse dia, então pega essa causa e ora dia e noite, glória. Apresenta essa casa na mão de Deus. A casa cantando vitória, nós também cantamos, irmão. O crente cantando vitória, nós também estamos vencendo. Vencer, não é só vencer na matemática, aleluia, do dinheiro. Vencer é ver o nosso irmão vencendo, vencendo a barreira, vencendo o obstáculo, glória. Feliz dessa mulher guerreira, aleluia, que pegou a sua cruz e não tem largado. Aleluia, o nome do Senhor que disse. Aleluia, Deus me deu ele, eu vou selar. Aleluia, a família não entende. Aleluia, quem está em volta não entende. Como uma mulher dá amor para um homem. Aleluia, que passa por processos de tamanhas dificuldades. Quem dá força é o Senhor, irmã Ana Paula. Aleluia, se está, aleluia, nunca faltou amor, não vai faltar. Glória, o nome do Senhor. Aleluia, reparta com um, com dez ou com cinquenta, glória. Mulher do amor, mulher do cuidado. Aleluia, um dia uma frase fará todo o sentido da sua interpretação. Aleluia, um dia, Tiago, essa frase soará sobre o teu ouvido, fazendo sentidos à sua própria leitura. Feliz o homem e grande é o homem, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E, Alamaria, é impossível caminhar um homem sem a firmeza de uma mulher. Que o ame, que o dá, aleluia, que se dá, aleluia, de tudo para ele. Aleluia, que dá carinho, que dá afeto e que na hora que fica difícil, ela não corre da raia. Aleluia, não larga o cerco e fica como uma guerreira valente. Gritando ela e dando glória ao seu Deus e buscando nele o refúgio bem presente, glória. É poético dizer, Salahia, que o amor tem várias formas da sua própria interpretação. Amar o que é são é bom, amar o que é enfermo é para poucos. Aleluia, amar aquele que carrega. Aleluia, as travessuras do mundo é difícil. Aleluia, porque é um amor sem reciprocidade. É um amor que vai e não volta. Mas no tempo certo, aleluia, o Senhor quebra as barreiras. Aleluia, o reflexo do amor faz com que o amor vai e volta e glória. Aleluia, até hoje, a fonte glória. Aleluia, no reflexo do amor da Ana Paula. Só em amor, não retorna o amor. Vai amor, não retorna o amor. Basta a glória ao Criador, poeticamente dizendo, irmãos. Aleluia, esse amor que está indo. Aleluia, alguém não estava enxergando. Mas a partir da visita, a partir da revelação, a partir de um baú aberto, um tesouro lá dentro, um perdão é dado, glória, como pregador e como homem de Deus. Se tiver alguém, que levante a mão. Mas eu dou perdão para essa casa, glória. Aleluia, de todos os acontecimentos. Aleluia, eu vim aqui para apagar. Fala aí, e dá o perdão de Deus. É sentido lá dentro do coração. E faz bem para a vida. Faz bem para a alma. Faz bem para quem ouve. A lama naia. E a hermandade que congrega aqui, irmãos. Aleluia, tem muito. Aleluia, o perdão. Aos julgadores não conseguem ficar aqui no nosso meio. Aleluia. Os que julgam, irmão, as causas impossíveis, não conseguem ficar aqui. A lama naia. Eles entram, logo, logo saem. Aleluia. Porque a luz não combina com as trevas. E a luz vai iluminando. Ela vai abrindo o caminho, glória. Ela vai revelando a jornada. Aleluia. E para uns, a luz, a lama naia, só para os seus pés. Não. A luz vai iluminando para todos, glória. E a luz vai desvendando os caminhos a ser pisado. Ai, de quem achar que anda sem a luz. E essa casa hoje, o que ela fez? Aleluia. Ela procurou a luz. E na luz tem perdão. E na luz tem pisadas firmes. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Um homem vai sair renovado pelo Espírito. Aleluia. Pisando firme com a luz da palavra. Com a luz do sentimento. E por detrás dele, uma grande mulher com véu sobre a cabeça. Aleluia. Dizendo glória. Pode ir, marido. Aleluia. O leão não vai te tragar. O lobo não vai te morder. Aleluia. A ovelha vai voltar a ser ovelha. Aleluia. A casa vai voltar a sorrir. Vocês acreditam nessa profecia. Dá glória aí do outro lado. Tô na comunhão, glória. Aleluia. Para receber. E para entregar. Fala aí, Deus. Que lugar. Que tarde. E nós fomos surpreendidos, irmã Ana Paula. Porque queira Deus na sua totalidade, irmãos. Que será lindo. A Lamanaya. O reencontro desta casa. Nós vamos ficar por aqui, irmão. Muito contente de estar aqui hoje. Os irmãos sabem da nossa trajetória. Os irmãos é conhecedor do nosso passado. Porque aqui eu já disse. Que um dia eu fui um desses prisioneiros. Aleluia do vício. Um dia eu fiz a minha mãe chorar muito. Um dia eu fui conhecido como filho do trabalho. Aleluia. Por isso, irmão. Eu me identifico muito com essas causas. E no longo da minha jornada, eu tenho visto muito o senhor operar os seus milagres. Aleluia. Na recuperação. No homem designado para enfrentar grandes lutas. Eu tenho muito orgulho de dizer para esse irmão. Queira a Deus que ele esteja nos ouvindo, irmão. Nós estamos dentro da sua casa, irmão. Aqui nós estamos em família. Glória. Eu tenho muito orgulho do irmão. Glória. Aleluia. Eu tenho muita... Aleluia. O irmão tem muita mais coragem do que muitos. Aleluia. E se o adversário, o opositor da nossa alma, que fica falando que por você estar aí dentro é vergonha. Não. Glória. Você é um herói para os seus filhos. Alamanaia. Você é o pai dessa casa. Alamanaia. Você é o cuidador dessa casa. Aleluia. Errar. É humano, homem. Glória. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Porque essa irmandade que está aqui já te perdoou. Glória. Essa irmandade no sentimento do perdão. Muito mais é Deus. Clama a ele. E verá ele na própria... Aleluia. Na comida. Vê ele na água. Aleluia. Vê ele no vestimento. Vê ele no carinho. Vê Deus em tudo. E saia daí. Aleluia. De cabeça erguida. Alamanaia. Aleluia. Recebendo. Aleluia. Essa seiva que está caindo sobre nós hoje. Glória. Então, irmãos. Quem entra aqui para julgar, irmão. Você está no lugar errado. Aqui o Senhor dá o perdão para quem ele quer. Aleluia. Feliz de nós que temos topado as casas. Aleluia. Que tem sido derramada sobre elas o amor. A fraternidade. O carinho. O respeito para com as ovelhas. Aleluia. Como o Senhor disse para Pedro. Pedro, tu me amas. Eu amo, Senhor. Aleluia. Pedro, tu me amas. O glória é o nome do Senhor. O pastor continua sendo o Senhor. Alamanaia. Nós somos apacentadores. Aleluia. Pastorear é o Senhor. Apacentar foi dado para nós. Aleluia. Por que apacentar? Eu não tenho cajado. Quem tem o cajado é o Senhor. Eu sou um apacentador de ovelha. Glória. Aleluia. Em mim não cabe julgar nada. Apenas apacentar. O verdadeiro pastor virá em nuvens de glória. E quando ele vir, todo corpo e toda alma vivente o verá. Alamanaia soará. Aleluia. Trombeta. Glória. Aleluia. Dá vitória na terra. Glória. Então a ele é o pastor. Nós somos apacentadores. Apacenta o meu povo. Traz paz para o meu povo. Essa é a missão do pregador. Essa é a missão daquele que atende a obra. Uns misturam em banana e acham que é tomar o lugar do verdadeiro pastor. Não existe pastor na terra. Apacentador, sim. Apacentador dá aviso. Apacentador não faz a cerca. Apacentador só dá aviso. Glória. É o verdadeiro pastor. Aleluia. Ele criou a cerca. Aleluia. É ele que sabe. É ele que conhece o terreno. Glória. Ele que sabe de cada ovelha. Quando fala que uma se diz agarrou das noventa e nove. Quem vai atrás não é apacentador. Não. Aleluia. Quando ele diz para Pedro, apacenta o meu povo. Apacentar é um dom, é um verbo. Aleluia. É uma ação. Aleluia. Pastor é uma profissão. Glória. Aleluia. Pastor. Para ser pastor tem que ter os atributos necessários. Apacentador não. Glória. Apacentador tem que esperar que do céu caia sobre ele. Aleluia. Aleluia. O pastor que aqui é falado. O pastor tem toda habilidade. Ele cuida da ovelha. Aleluia. Ele vai atrás. Aleluia. Ele lutou com aleluia. Quando está aleluia. Sobre Davi havia o dom de pastor. Então ele lutou contra o urso. Ele lutou contra o leão. E vigiou a ovelha. Glória. O Criador. Salaía. Agora, nesse século que nós vivemos. Século XXI ou XXII. É dado ao homem de apacentar as ovelhas. Glória. Não bater. Não apedrejar. Não julgar. Apacenta minhas ovelhas. Foi a ordem. Então, em nome de Jesus Cristo. Receba o apacentar dessas palavras. Esteja apacentados. Aleluia. Trazido na paz. Aleluia. Irmãos, perdoa ter aprofundado nessa explicação, irmãos. Aleluia. Mas é porque tem muito pastor na terra. Ele precisa entender que pastor há um só. Que deu o seu sangue pelas ovelhas. O resto, irmão, é dado o dom de apacentar. Aleluia. Aleluia. De cuidar. De zelar. Zelar de uma igreja. Zelar de uma salinha. Zelar de uma reunião. Aleluia. Esse dom pode ser de apacentar. Pode ser dado até para nós como pai. Aleluia. Aliás, nos últimos dias, é o que nós mais estamos precisando. É desse dom. É escutar o senhor dizendo. Você ama o seu filho? Apacenta a sua casa. Você ama a sua família? Apacenta a sua casa. Glória. Nós todos estamos precisando. Eu não sou melhor do que nenhum que está aí do outro lado. Glória. Nós precisamos ouvir aqui hoje. Ali em voz secreta do senhor falando no nosso ouvido. Você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Então apacenta, Glória. Apacenta a tua casa. Apacenta o teu lugar. Apacenta o meu povo. Aleluia. Não haja como pastor, mas apacenta a glória. Traz paz. Aleluia. Nós vamos ficar pela comunhão, irmão. Há muitos irmãos junto de nós. Aleluia. Que com o dom da palavra. É uma visita familiar. É dado a liberdade para todos. Aleluia. Se Deus, a nossa irmã Paula, creio que já está feliz. E tem aqui a nossa irmã Elinai que está nos ajudando. Irmã, tem algum irmão junto de nós hoje, irmã? Não, senhora. Deixa eu te fazer eu te falar algo. Muitos irmãos estão me mandando mensagem, tanto aqui no nosso bate-papo, como no meu WhatsApp também, querendo saber se você não podia contar como foi que Deus te chamou. Tem aqui duas mães que têm os filhos, têm o filho no vício das drogas, da bebida. É um monte de mensagem que eu recebi aqui. Eu te chamei, mas você não me ouviu. Aí se você não me ouviu, você fala. Se não, você pode deixar para uma próxima oportunidade. Não sei quem sabe. Glória a Deus. Eu conto aqui resumidamente para essas mães, sim. A irmã Paula vai ficar contente. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui o filho do trabalho, como eu disse para os irmãos, e eu usava bastante entorpecente. E a minha mãe servia a Deus, em um período de muita prova, muita luta. Irmãos, e todos foram abandonando a nossa casa. A família nós já não frequentávamos mais, porque quem tem esse tipo, quem carrega esse vício, essas coisas, irmão, junto com esses vícios, vem muito o espírito. Aleluia. Vem muita coisa ruim e fica rodeando a casa. Pode ser a casa de um ancião, de quem for, irmão. Quando se tem esse problema na família, aleluia. É comparado, irmão, às cordas. Se dá uma corda, quando você dobra ela, irmão, ela não se arrebenta tão fácil. Se você dobrar em três, aí que ela fica mais firme. Mas tem casas, irmão, e tem casos, aleluia, que sobra só uma corda chamada mãe. Os outros abandonam tudo. E num dia eu sumi três dias de casa. E a minha mãe, no seu desespero, saiu a pé debaixo de chuva e foi até a casa do meu irmão carnal, servo de Deus, recém-casado. E quando bateu na porta da casa dele e disse para ele, o Luciano sumiu, não sei onde ele está, possa ser que está morto. O que eu faço? O meu irmão bateu a porta no rosto da minha mãe e disse essas palavras. Atrás daquele vagabundo eu não dou nem um passo. Aquilo cortou a minha mãe. Aleluia. Ela retornou, caminhando debaixo de chuva, num desespero muito grande. Aleluia. Foi um processo muito difícil porque uma mãe que vê o filho morrendo dia a dia. Eu era só cor e osso. Irmãozinho. Usava todo tipo desses entorpecentes, irmão. E dava muito trabalho. Aleluia. Um homem que foi, um menino que foi se tornando um homem muito perigoso, essas coisas. Mas, irmãos, resumidamente, irmão, numa madrugada de sábado para domingo eu estava entorpecido andando pela rua da minha cidade. A minha mãe, calada, irmão, jamais disse pra mim vai pra igreja. Nada disso. Eu congreguei no tempo da minha infância e agora já não congregava mais. E numa madrugada andando sozinho, entorpecido, aleluia, uma voz veio pra mim como uma voz humana e disse hoje você despede do mundo. Aleluia. Eu pensei que estava louco, irmão, devido a eu ter usado aquele entorpecente. Virei praquele lugar e disse não, é impossível sair daqui. Aqui eu tenho tudo que eu quero. E aquela voz retornou a dizer como uma voz humana eu fui ouvindo. Aleluia. Hoje você despede do mundo. Glória. E assim, irmão, na madrugada eu fui descendo até a casa do Tonhão. O Tonhão era um traficante muito grande, perigoso homem, mas era muito companheiro meu. Então, irmãos, eu fui descendo pra comprar mais daquele entorpecente. E quando eu fui descendo, irmão, pela rua, aleluia, pela rua que passa pra ir pra casa do Tonhão, irmão, a minha mãe ficava na janelinha olhando. Aleluia. De repente, ela passou, veio um carro de polícia em muita alta velocidade e desceu. E aquele carro de polícia desceu e veio outras viaturas. E ali foi escutado tiros, muito tiro, irmãos. E naquele momento, a minha mãe com o véu sobre a cabeça e pensou assim, por um vácuo de segundo, mataram meu filho. Aleluia. Fiquei sem meu filho. A palavra de Deus não vai se cumprir. Aleluia. E agora, senhor? E a minha mãe ficou andando em casa de um lado pro outro, clamando a Deus, sem força de abrir a porta pra sair num grande movimento. E de repente, eu passei, irmãozinha, descendo pra aquele lugar e vi um carro de polícia retornando. Aleluia. E retornei pra minha casa. Quando cheguei na minha casa, irmão, que a minha mãe abriu a porta, que viu que era eu, ela caiu de joelho dando glória ao nome do Senhor Jesus. Não foi meu filho. Passa pra dentro, meu filho. Aleluia. Mataram o Tonhão. Glória. Eu disse, mãe, mataram o Tonhão. Aleluia. E fui dormir no outro dia, domingo. Aleluia. Acordei pela manhã. Aleluia. Dez horas da manhã, minha mãe me acorda dizendo, olha, meu filho. Aleluia. É verdade mesmo. O Tonhão morreu. E tá tendo o velório dele. Naquele tempo, lá em Goiás, não havia essas casas de velório. O velório era feito em casa mesmo. E havia uma grande multidão de todos os marginais da cidade. Estavam reunidos ali em volta daquele corpo, daquele homem. Aleluia. Que tantas vezes ele destruiu famílias. Aleluia. E ali, irmãos. Aleluia. A minha mãe disse pra mim, você não vai lá ver o Tonhão pela última vez? Aleluia. Eu com temor já, mas disse, eu vou sim, mano. E fui. Quando cheguei ali, irmãos, de frente daquele caixão. Aleluia. A mesma voz que falou comigo na madrugada, repetiu no meio daquele povo tudo. Aleluia. Ou você me obedece, ou você vem parar aqui, Glória. Entrou um temor muito grande. Domingo, dez pras onze horas da manhã, a voz repetia repetidamente na minha mente, ou você me obedece, ou você vem parar aqui. E quando mataram o Tonhão, deram muita coronhada sobre o seu rosto, quebrou o seu rosto todo. Aleluia. Aquela voz, ela repetia pra mim no caminho de retorno pra casa, ou você me obedece, ou você vem parar aqui. Cheguei em casa, Glória, assustado. A minha mãe olhou pra mim, eu tinha o cabelo grande. Aleluia. O nome do Senhor olhou pra mim, disse, meu filho, o que aconteceu lá? Eu disse, mãe, hoje eu quero ir na igreja, Glória. A minha mãe assustada, na igreja? Aleluia. Sim, mãe, hoje eu vou na igreja, Glória. Aleluia. O nome não contei nada pra minha mãe sobre a madrugada, não contei nada sobre a despedida do mundo. Eu não falei nada pra minha mãe, do que eu te havia escutado dentro daquele velório. Aleluia. Mas fiquei o dia inteiro atemorizado, Glória. E de repente, a minha mãe que cantava hino, a minha mãe nunca me falou nada, mas ela só cantava um hino dentro de casa e ela começou a cantar hino. Aleluia procurava nas minhas roupas e procurava. Aleluia. Não havia uma camisa decente sem uma figura diabólica pra mim ir pra igreja. Mas de repente, lá no fundo do meu guarda-roupa havia uma camisa, três anos guardada, novinha a camisa. Era uma camisa que num tempo a obra da piedade passou pela minha casa e disse, irmã Helenita, eu sei que ele não usa, mas guarda essa camisa. Uma camisa de botão. Aleluia branca, Glória, o nome do Senhor. A minha mãe pegou aquela camisa e foi passando. E junto com ela passando, eu cheguei e disse, mãe, por que a senhora tá chorando? Eu tô chorando porque hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mãe, eu só vou na igreja, a senhora tá com essa alegria, meu filho, já faz três anos que nem na porta da igreja você vai e hoje você quer ir já é festa no meu coração. E ela foi passando a camisa, nós entramos num carrinho que eu tinha, ali um carrinho bem velho, nós fomos pra igreja, resumindo, ali eu chegando na congregação cristã, o Senhor enviou uma palavra sobre a arca, hoje, ali a arca se fecha, ou você fica de fora, ou vem pra dentro, eu ainda não queria, eu queria ficar do lado de fora, mas de repente Deus tomou a boca do anseio e disse, ainda ontem na madrugada, eu falei com você na madrugada, ali o nome se despede do mundo, porque hoje é vida nova, ali o coração não suportou, a alma se rendeu, ali o nome de eu fui caminhando, quando levantei pra ser batizado, olhei do meu lado o meu irmão em pranto, aleluia, que tinha dito pra minha mãe, atrás daquele vagabundo eu não dou nenhum passo, o Senhor deu os passos necessários, ali numa madrugada entre eu e ele, converteu o meu coração em glória, me chamou na graça, ali o meu deu força, ali a segunda-feira, ali o após o meu batismo, ali um ladrão passou lá em casa e roubou todas as minhas roupas, sobrou só uma calça e a camiseta, ali o de botão, assim eu congreguei três meses, ali o menino da camisa branca, ali uma calça, ali um sapatinho velho da cor, adeus, ela ia, porque foi dessa forma que o filho do trabalho, ali o foi apresentado pra cooperador de jovem menor, ali quem foi o filho do trabalho, ali o levou o pão pra família, ali hoje, ali já faz muito tempo, ali o 22 pra 23 anos que Deus converteu o meu coração, é todo sábado, a minha mamãe tá aqui dando glória a Deus junto de nós, comendo da palavra, ali o nome do Criador, então as mães que tá aqui, o filho do trabalho vai virar o pregador na terra, aleluia, e dos meus amigos, e dos meus amigos lá do mundo, todos morreram, uns de overdose, e outro pela morte dos policiais, escapando só um, por nome de irmão Oséias, hoje é nosso irmão músico, engenheiro formado, alamana, eu tenho muito orgulho de falar do Oséias, porque ele foi o meu companheiro em todos esses processos, e Deus o converteu o seu coração, eu fui cooperador de jovens e menores do Oséias até o seu casamento, alamana e assirti, aleluia, o seu casamento, glória, o nome em lugar de honra, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, eu vi o seu filhinho nascer, e vi Deus, aleluia, através do meu batismo, do meu arrependimento, eu convertei o meu companheiro, hoje é nosso irmão, está dando glória a Deus, também há já quase 22 para 23 anos, junto, glória, aleluia, esse foi o amigo que Deus resgatou lá do mundo, junto comigo, eu estou aqui dando glória a Deus, e se a minha mamãe estiver ouvindo, ela também está dando glória a Deus, porque, aleluia, uma obra, aleluia, sempre nos alega o arrependimento daquele, aleluia, que é doente lá no mundo, que o mundo não compreende, aleluia, a sua mente, eu era um moço que a minha mente não era compreendida, porque estava ao meu redor, eu não amava ninguém, eu não tinha sentimentos por nada, não sentia amor pela mãe, por ninguém, nenhum ser humano, aleluia, eu conseguia me dar sentimento algum, glória, mas quando eu conhecia a minha irmandade, aleluia, quando o arrependimento veio, aleluia, depois do meu batido, eu passei a amar esse povo, e ela, aleluia, aleluia, eu já tomei muitos esbarrão, mas do meio do povo de Deus não saio, aleluia, porque aqui tem o verdadeiro amor, e ela, aleluia, meus companheiros, o meu caminhar de primeiro dia de batizado, foi uns crente terrível ali de São Paulo, aleluia, dois meninos, um de doze, outro de três anos, me ensinou a dar glória, eu estou dando glória até hoje, então as mães que estão me ouvindo, aleluia, a droga não segura, aleluia, o nome do Senhor, não adianta pedir alguém para testemunhar, aleluia, se a voz aqui da terra não chega, o Senhor tem os mecanismos do céu, aleluia, que toma o próprio trofão para falar com a alma glória, assim Deus me converteu, e o nome de Deus está sendo glorificado, aleluia, e vamos dar sequência aqui, espero, irmãos, em outra oportunidade eu conto, aleluia, na sua totalidade, contei bem resumido para a irmandade, Deus seja louvado, amém, amém, glória a Deus, aleluia, hoje, irmãos, já, o Senhor me chamou, já estou com 41 para 42 anos de idade, sou pai hoje de um filho na idade do meu arrependimento, glória, tenho uma filha de 21 anos e uma criança de 7 anos de idade, minha casa tem paz, irmão, tem muita alegria, servir a Deus no ministério no Brasil, o Senhor nos enviou aqui para a Inglaterra, e estamos aqui servindo a Deus com a mesma alegria, nunca faltou a alegria de estar congregado, a alegria de pregar uma palavra, de fazer uma visita, glória, assim, o Senhor tem nos dado força nessa longa caminhada, enxergar e ver muita obra nos arrependimentos pelo pecado e os erros cometidos, glória a Deus, tá bom assim, irmã Elinai, irmã Paula, glória a Deus, irmão Luciano, glória a Deus, que testemunho lindo, glória a Deus, louvado seja o teu nome, nós vamos ficar na comunhão, irmãos, pela palavra, irmã Elinai, tem algum irmão que nos ajuda aí, irmã? irmão Luciano, hoje aqui, nós só estamos vivendo o centro da Inglaterra, então estamos sozinhos aqui na comunhão, tá bom, mas tem outros irmãos aí, glória, tem um irmão aqui que está aqui na minha casa hoje, nos acompanhando, nosso irmão Vitor, irmão Vitor, tem a palavra? tem certeza? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, irmão Vitor, não tem? tem certeza? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, irmão, nós vamos ler, irmão, Deus nos revela, Deus seja louvado, no livro, irmão, Novo erro de Marcos, eu já digo para a Irmandade aqui, acho que é o 11 de Marcos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, irmão, No livro 11 de Marcos, irmão, e nós vamos ler, irmão, essa parte que fala aqui, a figueira sem fruto, 11 de Marcos, iniciaremos a leitura lá no versículo 12 em diante, Glória a Deus, louvado seja o teu nome, onde diz assim, irmão, a figueira sem fruto, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos, então disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isso, glória a Deus, e foram para Jerusalém, entrando ele no tempo, passou a expulsar os que ali vendiam, e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam bombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo tempo, também os ensinava, e dizia, não está escrito, a minha casa será chamar casa de oração para todas as nações, vós, porém, atendis transformada em covil de salteadores, e os principais dos sacerdotes, e os esquibras, ouviam estas coisas, ou procuravam um modo para lhe tirar a vida, pois os temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz assim será com ele, por isso vos digo, que todo quanto em oração pedir, descrede que recebestes, e será assim convosco, e quando estiveres orando, se tendes alguma causa, coisa, contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe, e vossas ofensas, mas se não perdoar-se, também vosso Pai Celestial não vos perdoará, as vossas ofensas, só até aqui irmãos, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, é uma palavra que o Senhor nos revelou, e vai falar com o nosso coração, e vai falar nas nossas causas, e começando a palavra, irmão, dizia-se, da figueira sem fruto, e conta-nos uma história, irmão, em que o Senhor envia vindo triunfalmente, irmão, retornando a Jerusalém, e no caminho, irmão, teve fome, e viu uma figueira, e não era o templo, figo, mas esperançoso, chegou até aquela figueira, que não havia fruto, então, ele amaldiçoou aquela árvore, e foi-se para o seu caminho, e chegou até o templo, para a sua jornada, onde ele ia, e quando chegou ali no templo, irmão, ele observou, e viu tudo aquilo que estava acontecendo no redor do templo, onde os cambistas, e as pessoas vendiam, e faziam da obra um comércio, faziam comércio, vendiam umas coisas ali, e aquilo o desagradou, e o Senhor Jesus, por certo, aleluia, tomado pelo Espírito, e pela força que vem do Senhor, começou a agir naquela hora, irmãos, e derrubando todas aquelas mesas, e fazendo todo esse movimento, que nós lemos, e dizendo essas frases, que nós lemos, aleluia, dizendo, não fazei da casa de meu pai, lugar de comércio, aleluia, aqui é lugar santo, lugar de buscar, lugar de reverenciar, não está escrito, irmão, aleluia, mas por certo, as frases são ditas, aleluia, o nome do Senhor, na sua, aleluia, na sua íntegra, no seu contexto, aleluia, para um melhor esclarecimento, de quem nos ouve, aleluia, o Senhor chegou ali, bravo, com a situação que ele viu, em poucos momentos, da palavra, se viu o Senhor Jesus irar-se, tomar-se uma decisão momentânea, um homem agindo pelo seu ímpeto, vendo o errado, aleluia, o nome do Senhor, não dizendo frases, agora agindo, glória, quando viu os demônios, mandou os demônios embora, o morto, ele disse, sai para fora, mas aqui houve uma ação, houve, aleluia, a reação do seu corpo humano, aleluia, derrubando o que era errado, e gritando, e dizendo para aqueles, não fazei da casa de meu pai, aleluia, lugar de comércio, lugar de vender, porque a casa de meu pai, é ponto de chegar ao enfermo, aleluia, quando se vê enfermo, é porque se vê sem condição, se vê sem, não vem, aleluia, para a porta da casa do meu pai vender, na casa do meu pai, ninguém vem para comprar, mas vem para oferecer o seu glória, oferecer a sua, aleluia, a sua fé, oferecer a sua comunhão, e na trajetória do caminho, não pode, ali a ver em pensilho, alguém tentando vender uma cura, vender algo, um remédio curador, algo não, no caminho até a casa do pai, tem que ser livre, por isso ele foi derrubando todo em pensilho, porque para chegar até o pai, ele foi dizendo assim, glória, a casa de meu pai, aleluia, um lugar santo, glória, aleluia, então, aleluia, até no caminho, aleluia, teve algum embaraço, glória, aleluia, o primeiro, a fome que veio, a figueira foi amaldiçoada, e depois, no caminho, aleluia, se manifestou, aqueles que vendiam, aqueles que faziam enganar, porque para chegar até a verdade, alguém passa por um caminho, alguém tenta enganar, alguém vem com palavras, tentando enganar, mas quando se quer chegar até a verdade, tem que se caminhar até o final, ali ele foi derrubando tudo, e não faça, na casa de meu pai, aleluia, o lugar de vender nada, aqui, é de graça, dar de graça, recebei, por isso, não pregamos contra a doutrina nenhuma, mas dizemos aos ouvintes, da palavra de Deus, você veio buscar o que é pão, você veio buscar o que é de graça, aleluia, aqui você não paga para ouvir, aqui você não paga pela palavra, nesse caminho, aleluia, nós podemos até cooperar, aleluia, mas aqui não se paga para ouvir, não se paga para ser crente, e não se paga para entrar no céu, aleluia, sem um caminho para entrar no céu, aleluia, para ter a vida transformada, aleluia, para ser, aleluia, o nome do Senhor, para que todas as promessas dentro dessa palavra, se cumpram na vida de cada um de nós, há uma coisa que pode ser encontrada, é gratuito, e isso não é enxergado pelo homem, aleluia, não podemos dizer, o irmão Luciano tem muita fé, glória, o fulano tem muita fé, quem mede a fé de alguém, é quem criou a própria fé, a fé de alguém, irmão, ela pode ser, até o povo aí fora, pode manifestar uma fé maior do que a nossa, e aonde vimos a fé aqui, a fé pode ser vista no que lemos, aonde no retorno, Pedro teve fé de olhar pela vigueira, e quando ele olhou pela vigueira, ele viu, mestre, mestre, ontem tu disse que a vigueira não ia dar mais fruto, e hoje a vigueira está seca, e o sol não trabalha à noite, e nada poderia secar aquela árvore, se não fosse a determinação, a ordem, de quem criou tudo, glória, não haveria tempo necessário, não haveria tempo hábil, para aquela árvore se secar numa noite, porque eles passaram uma noite, ia retornando, e agora a árvore que estava viva, estava seca, e Pedro disse, mestre, a árvore está seca, aleluia, o nome do ser, crendo ele, no que estavam seus olhos vendo, e o mestre foi mais a fundo, quando o mestre retorna para ele, diz, Pedro, aleluia, o nome do senhor, se vós crerdes em mim, se vós crerdes em meu pai, e pedirdes a ele, tendo fé, aleluia, os montes sairão da vossa frente, aleluia, a árvore secou, aleluia, para que você cresça, mas obras maiores ainda podem ser feitas, e hoje nessa pregação, nós não vamos estender, irmã Ana Paula, nós não vamos estender, irmãos, aleluia, mas nós vamos até no fundo da fé de alguém, aleluia, a fé manifesta, aleluia, onde manifesta a nossa fé, aleluia, manifesta dentro de nós na hora do aperto, sim, a fé manifesta dentro de nós na hora do sufoco, sim, a fé pode manifestar agora, pode, a fé manifesta dentro de um homem, de uma mulher, aleluia, só ele sabe, aleluia, só ela sabe, mas eu vim convidar, eu vim vos convidar, a manifestar a vossa fé agora, aleluia, manifesto um glória em fé, manifesto um glória em alegria, manifesto uma fé, dentro dessa palavra, aleluia, dentro da tua causa, caminha agora junto comigo, a tua causa insolúvel, aleluia, mas aquele que tem o sol da justiça, que derrete toda pedra, aleluia, que derrete tudo que está duro, o coração vai começar a amolecer, a alma me sentirá, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia, a loucura de uma pregação, aleluia, o que transforma, aleluia, pela tua fé alçada nessa palavra, aleluia, pelo glória que sai da tua boca, a comunhão está aqui, a comunhão vai te pegar aí, dá uma linguagem para mim, deixa eu te interpretar, deixa eu te conhecer, deixa eu te medir, deixa eu saber o que está aí dentro, nas batidas do teu coração, aleluia, dentro de você, a cada falar, a cada pensar, o senhor conhece, e é transformado pela fé que está aí dentro, você acredita que Deus vai fazer, então se para agora, foi a resposta, a uma pergunta que foi feita para o mestre, primeiro uma anúncia, a árvore está seca, mas eu não havia dito para ela, que nunca mais, ninguém comerá mais do seu fruto, a Lamanã, em poucas passagens da palavra, a palavra nunca apareceu na boca do mestre, ele sempre dizia, a Lamanã, trazendo palavras de soltura, aqui ele disse, nunca mais, ela, a fruta, glória, ele não estava falando de nós, aleluia, não, a comparações que dizem, aleluia, que a figueira lançada no fogo, glória, aleluia, se compara ao crente, glória, não, aqui era uma árvore, para que se manifestasse a fé, aleluia, nós não somos árvores, somos seres humanos, ligados em Cristo, numa videira, espiritual, glória, a árvore, aleluia, que não der fruta, é cortada e lançada no fogo, é verdade, aleluia, mas possa ser para uma obra, aleluia, a palavra não parou, a pregação não parou na terra, o perdão não parou de ser lançado, aleluia, as igrejas não foram fechadas, o amor de muitas pode estar esfriando, mas ainda tem amor, ainda tem cuidado um pelo outro, ainda tem carinho, ainda tem prazo, aleluia, ainda não sou astrometas, o sétimo selo não foi aberto, aleluia, ainda não chegou o tempo, ainda tem tempo de se arrepender, ainda tem tempo do perdão cair, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia, na pregação da própria palavra, nos sentidos, aleluia, o que eu estou sendo tomado por Deus, aleluia, eu estou tomado aqui na Inglaterra, aleluia, a absorvição já iniciou no início dessa reunião, aleluia, quem te prendeu, me conta pela fé, abre a boca pela fé, ele fala quem te prendeu, aleluia, me conta o nome dele, ele me fala onde ele está, aleluia, essa palavra vai remover, essa palavra está indo ao encontro do teu opositor, seja o teu opositor espiritual, aleluia, eu sei que o teu opositor morando no coração, endurecido de alguém, transformado com palavras de dureza, eu entro dentro dele agora, aleluia, é a fé, é a fé que movimenta os sentidos nossos, mas como medir a nossa fé, aleluia, a fé pode ser medida no que se sente, ou no que se enxerga, a fé pode ser restaurada, em um sonho, que se torna realidade, aleluia, aleluia, numa noite que se dorme com tamanha tribulação, e sonha com o retorno, aleluia, e sonha com toda a casa feliz, e quando é pela manhã, aleluia, o Tiago voltando, e quando o Tiago retornando, batendo na porta de novo, o amor se abrindo, glória, aleluia, 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 a fé se encontra nesse movimento, é nesse dia que dá a fé, então quem impede isso de acontecer, aleluia, aleluia, quem impede, aleluia, desse dia chegar, porventura a rotação da terra, não vai contar os dias, aleluia, e porventura os dias vão contando, uma nova história sobre a outra, um dia poetiza para outro dia, e assim vai contando-se o dia, e porque não pode se marcar, aleluia, aleluia, uma data para a vitória, aleluia, aquele que tem a fé, ele marca pela vitória, que salaria, quantas vitórias, aleluia, foi marcado para você, e nunca chega, e quando chega na data desejada, aleluia, a família se reúne, e de repente o opositor derruba tudo, o que era para ser alegria, se torna um pesadelo, glória, as verdades, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, as verdades, aleluia, fiquitice humana, começa a se jogar um no rosto do outro, e não se chega a lugar nenhum, glória, mas a fé de alguém está movimentando a própria palavra, e hoje eu não vim falar com Figueira, glória, hoje eu não vim falar, aleluia da travessia, hoje eu não vim falar com Gambista, glória, hoje eu vim falar, aleluia daqueles que ouvem a palavra da fé, aqueles que caminham pela fé, aqueles que a fé é metida, aleluia, dia a dia, glória, batalha, batalha, combate, abombate, glória, guerra, guerra, obstáculo, obstáculo, ele não nega, e não arreda o pé, hoje o dom da irmã na Paula, vai pegar todos nós que está aqui, se ela não largou o Tiago, aleluia o nome do Senhor, se ela não deixou a casa, e o desespero não tomou o coração dela, então a palavra começa a cumprir, aleluia, desde a minha casa, a vossa casa, aleluia, por isso Deus a disse já na minha boca, hoje o enfermo vai curar o que é são, e ela amarga, e quando se entra no fundamento do que é enfermo e são, aleluia, porventura o enfermo pode fazer algo para alguém, alguém diz não pode, mas o enfermo pode ter fé, e a fé pode pegar nós aqui agora, Tiago dá um glória, Ana Paula dá um glória, a vossa fé, a vossa comunhão, vai pegar toda a casa que está ligada agora, vai pegar todo o coração que ouvira, vai pegar todos nós aqui, ela está esperando o homem novo, ela está errada a igreja, ela está errada de acreditar, ela está errada de confiar no Deus dela, aleluia, então entra na comunhão dela, e dá um glória junto com ela, e dá um aleluia junto com ela, ela não está errada de esperar, ela acertou, a lhe lê passou o tempo da figueira, o gambista foi mandado embora, e quem entra dentro da casa do pai, o pai fala que ama ele, alaia, ala madalha, li ala mar, errado irmão, está aquele que não exercita a sua fé, ala madalha, há fé no que se ouve, há fé no que se toca, ele dizia que se nós tivéssemos fé, os montes sairiam da nossa frente, fisicamente, aleluia, é possível, ou é impossível, aleluia, se quiser algum físico aqui no nosso meio, ele dirá, é impossível, mas o sol se retornou 15 graus naquele dia, glória, aleluia, e porventura, alguém duvida que o véu do templo se rasgou, e que a terra se abriu, e os mortos saíram dela, aleluia, houve um grande temor na terra, na hora sexta, ali quando lancetaram o meu Criador, no lugar de sangue saiu água, glória, ali sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e uma placa que dizia rei dos judeus, glória, ao nome do Criador, e ela maia, e depois vem inventores de amores que não existem, aleluia, e depois vem inventores de coisas que não existem, e querem vender o céu, e querem lotear a glória, aleluia, o nome do Senhor, a fé, ela pode morar dentro do coração de um homem, aleluia, mesmo ele jogado, a sarjeta de uma vida, glória, a um vício, aleluia, a fé pode estar aí dentro, aleluia, você está me ouvindo, viciado, eu vim para te libertar, através de você mesmo, por isso, hoje eu faço, o impossível ser possível, dentro daquilo que é possível, aquele que vai me escutar, que loucura, a pregação está tomando, glória, eu posso pregar, que dentro do doente, eu disse que o doente ia libertar, o que estava são, glória, então o próprio doente, vira para si mesmo, aleluia, porque hoje, aleluia, o que está doente é o corpo, mas a alma está são, glória, o criador, então a alma que é são, aleluia, o doente que é a corpo, vira para a alma e diz, alma, nós vamos vencer, alma, eu me arrependi, alma, salta, alma da glória, alma da glória, alma, fala na linguagem, alma, manifesta o que é do céu, alma, a carne vai se render, alma, a carne não aguenta a minha alma, a minha alma está feliz, a minha carne vai sair, a minha carne vai se arrepender, salam a Deus, então, a alma, o que estava doente, deu o recado por são, você está entendendo, glória, a espiritualidade, irmão, ela caminha, aleluia, de lado a lado com a fé, aleluia, tem que ser espiritual, para entender as formas que o senhor fala conosco, aleluia, e porventura muitos de nós hoje, irmão, vamos sair daqui dessa casa da irmã Paula, liberto por dentro e por fora, aleluia, porque é algo interior dentro de nós, tá são, tá são, porque a carne vazia, aleluia, o nome foi preenchida com o Espírito, glória, a carne entendeu, aleluia, o nome do serpipaz, que ela lute para fazer nós errar, por mais que ela lute para nos tirar da comunhão, ela pode ser comparada à própria fiqueira, se o mestre dizer que a carne não vai dar mais fruto, a lamaná é a carne e nunca mais dará fruto, aleluia, você tá entendendo, glória, aquele dia ele falou para uma árvore, nunca mais ninguém comerá do seu fruto, aleluia, poderia se pregar uma própria doutrina, aleluia, palavra de outra forma, glória, a lamaná é a carne, a lamaná é hoje, aleluia, o fruto, aleluia, o nome do Senhor, é o fruto da maldade que tá dentro de nós, nunca mais nós vamos dar esse fruto, glória, isso é a ação da fé, aleluia, o nome vai secar, vai morrer, aleluia, o mestre, a árvore morreu, e porventura tendo fé em mim, você é a obra maior, isso que esta, glória, então toda maldade dentro de nós saia, aleluia, nunca mais dará fruto a essa língua, essa língua nunca mais dará fruto, esses lábios nunca mais tocarão, aquilo que é errado, dá pra dar um glória e do outro lado salaria, aleluia, é fácil apontar o dedo contra o crente, mas o crente, aleluia, o crente na comunhão, a palavra da comunhão, aleluia, ela revela aquilo que Jesus Cristo quer que nós compreenda, aleluia, então não adianta, ninguém vai te comparar a uma árvore, aleluia, podendo ser amaldiçoada, mas hoje, como disse, aleluia, dentro dessa palavra, em poucos momentos da palavra, você enxerga o Senhor dizendo a palavra, nunca mais, aleluia, então hoje, aleluia, pela fé da vossa comunhão, aleluia, nunca mais, você vai tocar na droga, vem comigo mãe, nunca mais, aleluia, você vai voltar lá, nunca mais, o boca de fumo vai te servir, aleluia, nunca mais, o bar vai te ver, nunca mais, nunca mais, e ela maia, e se tentar dar fruto, aleluia, eu vou secar uma noite, receba, glória, 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 nunca mais, que a te ama, aleluia, Jesus, nunca mais, glória, nunca mais, glória, aleluia, e esse nunca mais, irmão, gerou a morte de uma árvore, e gerou um homem olhando para a árvore, e dizendo, mestre, agora ela não dá mais fruto, está morta, aleluia, o que dava algum fruto maligno, ali eu dizia o bom, aquele que vai colher, dizia que tinha o figo bom, e o figo ruim, aleluia, e o separador separa o figo bom do figo ruim, aleluia, o figo bom tem o salvador, o ruim, ninguém quer dar valor, glória, aleluia, então assim, hoje os figos bons da graça estão aqui reunidos, aleluia, a palavra do espírito, a palavra que entra no meio dos cambistas, e diz que, aleluia, não adianta vender o meu céu, o meu céu entendido pelos meus pequenininhos, aleluia, e dentro da palavra eu caminho de mão dada junto com ele, por isso não adianta estudar, ou formar-se, aleluia, eu tentar interpretar os designos da própria palavra, eu sei aonde, e qual exemplo eu uso, que o meu povo me compreende, glória, o Criador, na verdade a palavra é uma ciência, na verdade os escondidos meus é revelado aos meus pequenininhos, aleluia, eu caminhava no azul, eu vinha pro vermelho, glória, ao nome do Criador, eu entrava na própria ciência, e nas formas das cores, eu misturava as cores, ele lhe pintava quadros lindos, ali com as expressões de sorriso, não, glória, eu entro com o meu povo, eu mostro pra eles o que eu quero mostrar, eu mostro vida, aonde todo mundo enxerga a morte, glória, por isso eu prego sem medo de errar, esse homem vai sair dessa clínica, vai retornar pra essa casa, e nunca mais, e nunca mais, o mal fruto vai ser saboreado, nunca mais vai existir esse fruto, esse fruto é passado, Tiago, aleluia, se você tentar, a voz da madrugada vai te pegar, aleluia, se você mexer, aleluia, a porta, aleluia, do caixão vai se abrir, aleluia, eu te faço uma promessa aqui agora, entre Deus, homem, e você, aleluia, o nome do Senhor, eu te faço uma promessa, a tua alma, não conhecerá o inferno, que alamás, alaía, santo Deus, alaía, te amar, te encontrei, do Criador, te encontrei, te encontrei, pequeno, e lancei sobre você, dúvidas, 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 e você, temosa, olhava para as dúvidas, olhava para as coisas difíceis, e dizia, não, mas o meu Deus fará, é possível ainda, está vivo, e mesmo se estivesse morto, alamanaia, o Senhor teria o poder para ressuscitar, qual mãe que abandona o filho, alamanaia, aleluia, difícil uma mãe abandonar um filho, alamanaia, a mãe vai até na beira da cova, aleluia, quanto toda a família diz, não, não tem jeito, não tem recurso, a mãe, aleluia, aleluia, até balança a cabeça junto com os familiares, para não gerar as contendas, aleluia, vai lá no seu coração de mãe, que gerou, que amamentou, que amou, não esse ser que se apresenta hoje, dominado pelo opositor, não, aleluia, o que é apresentado hoje, é uma falsa, aleluia, identidade, lá no fundo ele é um bom menino, lá no fundo ele é uma excelente moça, aleluia, o que fez da vida dele se tornar esse vazio, aleluia, é algo chamado destruidor, aleluia, o que entra nas mentes dos moços da moça, aleluia, ele planta toda a maldade, e diz para eles produzir frutos de maldade, glória ao Criador, mas vem vindo um por aí no caminho, que hora que topar com essa figueira, aleluia, essa figueira chamada traficante, essa figueira chamada, aleluia, zombador da minha graça, aleluia, a ordem é nunca mais da fruta ou glória, então eu vou pregar sem medo de errar, essa noite em São Paulo, aleluia, a bala vai comer, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia, a cabeça dele será acertada, e eu essa noite, uma casa será liberta, é o poder do figo, é o poder da palavra, é o poder da fé, receba, em nome de Jesus Cristo, eu vou libertar a favela, aleluia, aleluia, eu vou libertar os falados, aleluia, a casa vai ter liberdade, e quando eu libertar, você vai apontar o dedo para o teu filho e dizer, eu sabia, a minha fé me avisou, falaria, calamanaia, muito Deus, Deus de religião, quando o Tonhão, lá em Catalão, irmãos, quando o Tonhão começou a vender, em torrescente, ele vendia até para criança, irmão, ele vendia para criança de oito anos, e a minha mãe pôs o joelho no chão, não só por amor a mim, não só por o que, através do comércio daquele homem, estava destruindo a minha vida, mas pelas criancinhas também, e ela viu, aleluia, a fé dela alcançou, e numa palavra o Senhor disse, eu vou abrir a sepultura, mas o teu filho eu vou libertar, e ela amare, bonito a obra, não é, irmão, contada da minha visão, mas da visão da minha mãe, que sofreu dia e noite, é lindo, quando ela diz, o Senhor falou, que ainda que se abrisse a sepultura, ou por amor ou pela dor, serviria, glória, o nome do Senhor, aleluia, hoje eu digo para essas mães, acredita na tua fé, acredita no depósito, que você depositou no Senhor, põe na mão de Deus, aleluia, uma vez na mão de Deus, a sepultura abrir, aleluia, porque o Senhor ordenou, aleluia, e hoje nessa noite ainda, uma mãe vai cantar, vitória na terra, a lama naia, e ao entrar, irmão, e ao entrar nesta casa hoje, mais uma entrada triunfal, minha irmã, é que no caminho, deparamos com toda essa trajetória, no caminho, nós enxergamos tudo, aleluia, a figueira, quem era a figueira, quem era o fruto, a lama naia, foi enxergado, foi enxergado, aonde a fé vai trabalhar, não é nos montes, mas é dentro do coração humano, glória, não precisa transportar os montes, para nós crer, mas toda mãe que estiver aqui, que poder contar igual a minha mãe, o meu filho, hoje eu como da boca dele, glória, o nome do Senhor, não precisa dos montes, transpassar de um lado para o outro, aleluia, quando a irmã na Paula ligar para nós, e dizer, pode marcar a visita, ele já está em casa, não precisa, irmão, glória, é ato de fé, e a lamaia, aleluia, não precisa de um bom emprego, aleluia, quando se pega uma reunião como essa, e chora na presença do Senhor, e a lamaia, não precisa estar num lugar lindo, aleluia, quando entro aqui, sinto a comunhão, tomando o corpo, aleluia, minha própria carne, sentir a presença de Deus, aleluia, como quem dizendo a carne, e não adianta, aleluia, todo sábado é festa, todo sábado, aleluia, eu me rendo, glória, a alma salta, aleluia, você acredita no movimento da fé, receba, aleluia, essa palavra dentro do teu coração, e vai no caminho, glória, e vai, e vai contando, e vai marcando, vai datando, Salahia, vai datando, você quer cantar vitória, antes do ano terminar, nas padaladas, aleluia, aleluia, universalmente, aleluia, dizem-se, aleluia, aqui na Inglaterra, tem um relógio, aleluia, conhecido como Bing e Ben, aleluia, dizem que as padaladas, ele é as padaladas mais certeiras do mundo, glória, e quando dá as últimas dez padaladas, aleluia, se inicia um novo ano, glória, o nome, mas o próprio Big Ben erra, aleluia, por que, aleluia, por que que ele erra, aleluia, porque Deus criou, aleluia, o nome do Senhor é a rotação da terra, então, quando o Big Ben erra, aleluia, ele erra por uma hora, duas horas, três horas, aleluia, então, ele não é a certeza do mundo, glória, criado como certeza humana, aleluia, dito que é o relógio mais certo do mundo, glória, dentro de um tal de meridiano, glória, aleluia, mas as baladas dele, aleluia, são mentirosas, enganosas, por isso, o homem vive de ilusão, e de engano, glória, mas nas padaladas que eu vou te dar, aleluia, dos últimos segundos desse ano, são dez vitórias daqui para dezembro, aleluia, que loucura, pregação, glória, aleluia, dá tempo ainda de crer, aleluia, vem comigo, aleluia, vem no caminho da visão, e começa a enumerar, vitória número um, enumera aí, crente, glória, você tem comunhão aí do outro lado, aleluia, vitória número dois, aleluia, enumera com o pregador, salaria, eu tô tomado por Deus, aleluia, vem comigo nessa visão, enumera, vitória número três, glória, aleluia, você tá na comunhão, aleluia, vitória número quatro, vai enumerando, aleluia, vai enumerando na mente, no coração, é vitória número cinco, glória, aleluia, vitória número seis, aleluia, vitória número sete, aleluia, as badaladas aqui é de vitória, Big Bang, mentiroso, aqui, a certeza da fé movimenta, vem pela vitória número oito, aleluia, caminha comigo na vitória número dez, aleluia, vem comigo na vitória número nove, aleluia, vai chegar, aleluia, nas últimas badaladas, aleluia, não do Big Bang, aleluia, mas daqui pro final do ano, você vai cantar vitória, Deus seja louvado, amém, é a fé, irmão, é a fé que movimenta tudo na nossa vida, e pela fé nós cremos, aleluia, em todo o movimento da palavra de Deus na nossa vida, na minha, na vossa vida, tenha fé, igreja, não perca a vossa fé, não tenha fé em pessoas, não tenha fé em denominação, não tenha fé, aleluia, em nada que é humano, mas deposita a sua fé no Senhor, deposita o seu coração no Senhor, alamanaia, quem deposita a sua fé no Senhor, o seu coração no Senhor, aleluia, ele sai cantando vitória dentro dele, aleluia, ele deposita na mão do Senhor, e o Senhor é aquele que providencia, aleluia, o prato da vitória, alamanaia, sem cozinheiro, sem nada, aleluia, prepara uma mesa para nós, glória, o nome do Senhor que não falta nada, naquele dia, aleluia, sempre disse isso para a mocidade, ou chá, ou chuva, aleluia, ou um dia com o seu próprio calor, aleluia, mas se acordará, pela dura manhã, aleluia, esperando ser mais um dia remoto, mais um dia normal, aleluia, mais um dia que a rotação continua, mais um dia nos tinidos do Big Bang, mentiroso, glória, mais um dia dos relógios, mais as horas, aleluia, mas naquele dia que você se acordar, aleluia, todo desesperançoso, aleluia, todas as formas de pensamento, está tudo trancado, aleluia, a sua fé começa, eu vou, aleluia, porque a palavra disse, aleluia, o nome do Senhor, que o mal que estava em mim, já foi embora, glória ao Criador, haverá obras no nosso meio, agradecemos a Deus por essa visita, em oração, em nome do Senhor Jesus, amém, faz uma, tem certeza, faz uma, glória a Deus, o irmão Vitor vai agradecer por nós, por essa reunião gloriosa, glória a Deus, aleluia, Santo nome do Senhor, aleluia, 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 fiedoso, aleluia, Senhor, Senhor nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, voltamos nós com os nossos joelhos curvados na Tua presença, Senhor, dessa vez, Senhor, em ato de agradecimento, Pai, por essa santa visita, Senhor, qual o Senhor nos preparou, Senhor da glória, com uma surpresa, Senhor, entramos na casa da Tua filha, Senhor da glória, não sabíamos, Senhor da glória, o que encontraríamos, Senhor da glória, a presidência não sabia, Senhor da glória, o que, Senhor, qual seria o quadro apresentado, Senhor da glória, é verdade que ficamos na comunhão, Senhor, e na verdade, Senhor da glória, o Senhor, o Deus tomou a Tua serva, Senhor falou, Senhor as dificuldades, Senhor falou, Senhor da glória, qual Senhor da glória é o sonho dela, Senhor da glória, que é o Seu marido de novo em casa, Senhor da glória, recuperado Senhor, sendo um pai de família, Senhor, assim como o Senhor deu na boca do teu servo, Pai, nós cremos Senhor da glória que hoje, Senhor como o Senhor deu na revelação, Pai, o baú foi aberto, Senhor da glória e tirado Senhor de um tesouro, Senhor aquele nome pai de família foi colocado no coração do teu servo, Senhor nós cremos, Senhor da glória, que Senhor, contemplaremos uma vitória, Senhor da glória, nós cremos Senhor da glória, que Senhor, recuperado ele sairá, Senhor da glória, e cremos Senhor, que em alguns dias Senhor da glória, cremos que em poucos dias, Senhor, oxalá Senhor, como o Senhor deu na boca do teu servo, Senhor, até o final do ano, Pai, não sabemos, Senhor porque tudo está nas tuas mãos oxalá que até o final do ano, Senhor receberemos uma ligação aqui, Senhor da glória, dizendo, Senhor o Tiago voltou pra casa Senhor da glória, teu santo nome Senhor da glória, quantas ligações também, Senhor da glória, poderão Senhor, ser feitas, Senhor da glória contando, Senhor, tantos testemunhos tantas obras, Senhor, tantos milagres Senhor, através dessa visita através dessa palavra, Senhor da glória Deus de caridade, guarda todos nós Senhor da glória, guarda cada um, Senhor da glória que esteve em comunhão, Senhor que cantou os hinos em comunhão, Senhor guarda cada um, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, porque é verdade Senhor, que o maligno está ali fora Senhor, esperando para nos tragar Senhor, mas nós cremos, Senhor como o Senhor deu na boca do teu servo o Senhor está conosco, Senhor, como um bom pastor, Senhor, e cremos, Senhor que a boca do leão, ele fechará que a boca do urso, ele fechará, Senhor e que nem o mal chegará nos atendam, Senhor Deus é caridade, é uma oração e agradecimento Senhor, mas guarda todos nós, pelo amor do teu santo nome, Pai, nos dê, Senhor agora o restante de ano abençoado, Senhor e que, Senhor, agora essas dez badaladas que o Senhor deu, Senhor em nós, Senhor, que sejam dez vitórias aqui para o final do ano em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Senhor da glória, perdoa nós, Senhor da glória, se não sabemos Senhor, como te servir da melhor maneira Senhor, mas ensina-nos, Pai dia após dia, a como te servir nessa baixa terra, para um dia habitarmos contigo nos céus também, Senhor Deus é caridade, é tudo isso, nós te agradecemos Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade Amém Amém Glória a Deus Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Deus seja louvado, irmãos Amém Criador eterno Glória a Deus Que alegria, irmãos Nós sentimos de estar na casa da irmã Ana Paula hoje Irmãos, eu vou encerrar Irmã Sandrinha vai tocar um hino pra nós Aleluia Depois Eu vou encerrar e a irmã Sandra troca o hino pra nós irmos despedindo E depois nós nos saudamos Que a paz de Deus, a graça, o amor de Jesus Cristo A comunhão permaneça em nosso coração Pela vida eterna Amém Amém Irmã Sandra, pode tocar um hino que a irmã sentir Bem alegre, bem contente Pois não 140 140 O hino 140, irmãos Glória a Deus Vamos cantar com alegria Eu vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus Vem em glória Em minha vida Eternal Sou feliz Sou feliz Pois achei que me Contudo ao meu país Mais feliz Mais feliz Eu serei Quando este ver No meu país É Múdios e Inefável O meu País celestial Delique Serigável Em glória Pequenar Sou feliz Sou feliz Pois achei que me Contudo ao meu país Mais feliz Mais feliz Eu serei Eu serei Quando estiver No meu país Eu serei Todos nos separaremos Eu serei Eu serei Glória a Deus Glória a Deus Irmã Elinais, se a irmã tiver algum recado Para a nossa irmandade Sim, acho que você só podia dar uma oportunidade Para a irmã Ana Paula, agradecer É mesmo, perdoa É mesmo, esqueci da irmã Ana Paula Está certinho, irmã Irmã Ana Paula, vem cá, agradece a Deus Irmã Ana Paula, levanta a mãozinha aí Porque eu não estou te encontrando aqui Não sei se a conexão dela caiu Nossa, eu esqueci, irmã Elinais Não tem problema não, meu amado A gente está aqui, a gente está junto Aqui na comunhão Estamos em casa aqui A verdade todo entende Eu acho que a conexão dela caiu Desde a hora da hora Ah, tá Achei ela aqui Espera aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele está ali na clínica Na Arinha Ele está como a Ezequiel Porque acho que foi o coordenador que colocou Glória a Deus Deus abençoe a todos Glória a Deus Eu estou feliz Eu estou muito feliz Eu agradeço, irmão Luciano Eu vou marcar uma visita Para a gente glorificar o nome do Senhor junto Ah, nós vamos marcar e eu faço Eu queria poder atender essa visita Junho com o irmão Tiago Vou mostrar para o irmão Está bem, irmão Pode deixar Está bom, irmão Tiago Vai ser uma alegria muito grande para nós aqui Está bom? Tchau, tchau E esses meninos bonitos aí, irmão? Como é que estão esses rapazinhos? Faz Deus Amém Ei, Eliminado Esse é um momento muito lindo, né? Olha, que menininha bonita, rapaz Deus abençoe também Todos vocês Podem fazer o meu Tiago Fazer o meu amor As crianças também Que estão tudo aqui animadas O irmão Tiago, ele está com o nome de Ezequiel Então, quem quiser saudar ele Eu vou abrir o microfone Ele está com a câmera aberta Vocês podem saudar o servo de Deus Está bom? Eu abençoe a todos Eu abençoe a todos Eu abençoe a todos Rapaz de Deus, irmão Luciano É Deus, Tiago Os abençoe Amém Deus abençoe 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 Só vitória hoje Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a paz da irmã é ali amém as ideias de irmão Tiago Deus abençoe a paz de Deus a irmã Sandra Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe irmão Luciano a paz de Deus está todo em andar Deus abençoe Deus abençoe uma graça estou aqui na quadrinha uma graça uma graça uma graça amém Deus abençoe a irmã Glaucia amém a irmã Glaucia uma graça um cordeirinho de Jesus Deus abençoe a irmã Glaucia amém 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 Deus abençoe a irmã Glaucia Glória a Deus, que Deus abençoe Uma família maravilhosa Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe